Eu acho interessante porque esse curso, ele mostrou horizontes novos pra mim. Coisas que até eu já tinha ouvido falar, mas não entendia. E meu mestre João Caputo tem muita, assim, ele tem muita facilidade. Eu acho muito bom a forma, como ele fala. E o curso foi conduzido, assim, com muita clareza, com muita objetividade. Embora ele tenha falado que foi o básico, achei o material muito bom. Gostei e recomendo.